A Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso do Sul, Fundect, realizou na última quarta-feira, dia 28, no Hotel Vale Verde, em Campo Grande, o seminário final do programa Tecnova em Mato Grosso do Sul. O programa é uma parceria Fundect e FINEP e teve como objetivo selecionar empresas do Estado com potencial tecnológico, desenvolvendo inovações nas mais diversas áreas. Estamos aqui no encerramento do programa Tecnova 1, com um grande investimento de R$ 1,4 milhões. São sete empresas que receberam R$ 200 mil cada uma para trabalhar com empresas inovadoras, com ideias inovadoras. Isso é uma forma de estimular a inovação, estimular o empreendedorismo no Estado. A inovação é o caminho e esse caminho terá continuidade agora com mais de R$ 2 milhões. Nós já acordamos com o FINEP, já está certo, para o Tecnova 2 a partir do ano que vem. Serão mais 10 empresas com R$ 200 mil para esse importante programa, que faz parte hoje já da programação do empreendedorismo de Mato Grosso do Sul. Durante o seminário, os empresários selecionados para o programa exibiram seus produtos e serviços desenvolvidos, além de trocar experiências com os demais empreendedores participantes. Durante o evento, foi anunciado oficialmente a participação de Mato Grosso do Sul na segunda etapa do programa Tecnova e programa Centelha. Os programas darão o aporte de R$ 3,5 milhões no fomento ao empreendedorismo, tecnologia e inovação em Mato Grosso do Sul. A ciência, tecnologia e inovação formam um tripé importante para o desenvolvimento social e econômico do Estado. É importante que um evento como esse, que a Fundec te organiza, que a Semagro vem apoiando, possam estabelecer o diálogo necessário com todos os empreendedores e com todas as instituições ligadas ao processo de produção da ciência, da tecnologia e da inovação. A gente sabe que nós precisamos superar uma série de gargalos para fazer com que a inovação se torne, de fato, um negócio, se torne, de fato, um elemento propulsor do desenvolvimento de todos os outros setores que são a base da economia sumatogrossense. O Governo do Estado tem feito o apoio necessário, vamos divulgar, vamos publicar recentemente, até o início de dezembro, o novo marco regulatório para a inovação. Isso vai ser um avanço porque vai dar flexibilidade, vai nos permitir avançar sobre maneiras sobre essa área no Mato Grosso do Sul. Então é importante que esse diálogo possa ser adensado, que a gente consiga entender que a inovação pode nos ajudar nas tarefas cotidianas mais simples, até mesmo nos processos de produção de novos produtos, no aproveitamento da riqueza da nossa biodiversidade e no aumento da produtividade do setor produtivo. Mato Grosso do Sul